Olá, amigas e amigos do Piauí, que alegria estar aqui na sede nacional do partido, junto com o deputado estadual Georgiano, junto com o nosso querido líder do Piauí, presidente do PSD no Piauí, o grande deputado Júlio César, recebendo a nossa pré-candidata à prefeita de Terezina, Simone. É muito fácil falar da Simone. Primeiro porque é uma mulher guerreira, com valor, com estrutura moral. Depois porque é uma mulher preparada, tem experiência, foi secretária, diversas áreas da gestão, ela conhece. E mais do que isso, será uma grande prefeita da cidade de Terezina, caso a cidade a escolha como candidata no futuro. Parabéns, Simone, boa sorte. Muito obrigado pela visita. Parabéns, Júlio César, pelo trabalho que se faz à frente do PSD do Piauí. E parabéns você, jovem guerreiro, georgiano, que com a sua juventude está ajudando o Júlio César a fazer o PSD do Piauí um grande partido. E parabéns você, jovem guerreiro, georgiano, que com a sua juventude está ajudando o Júlio César a fazer o PSD do Piauí.